Deixa eu voltar a falar sobre a situação dos trailers de lanches entre a Praça Pedro Chance e o Parque José Afonso Junqueira em Poço de Caldas. A Prefeitura notificou os comerciantes que tem 30 dias para deixar o local. Vamos ver, balança aí. A notificação foi entregue aos comerciantes na noite dessa quinta-feira. De acordo com a Prefeitura, os donos dos carrinhos de lanche que ficam entre a Praça Pedro Sanches e o Parque José Afonso Junqueira tem 30 dias para desocupar o ponto. A desocupação foi determinada depois que a Prefeitura anunciou um projeto de revitalização para o local no mês passado. A ideia é substituir essas lanchonetes por construções mais modernas. O projeto recebeu o nome de Alameda Poços. Serão quiosques em alvenaria com seis módulos e duas lanchonetes de 45 metros quadrados. A área terá um total de 90 metros quadrados, com mesas e cadeiras na parte externa. A rede de esgoto também vai passar por adaptações. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas. A informação é que, atualmente, as lanchonetes estão instaladas de maneira irregular. Muitos donos já teriam sido multados por causa de condições inadequadas. Além disso, o projeto deve melhorar a estética do local. Os comerciantes teriam sido surpreendidos pela notícia. Pelo menos sete lanchonetes já teriam fechado as portas por causa da informação. A Prefeitura, inclusive, já abriu o processo de licitação para a abertura dos novos empreendimentos. A Prefeitura informou que a ocupação também é irregular e que houve uma reunião em novembro para explicar a situação aos comerciantes. Ainda não há previsão para o início das obras.